O Ministério da Saúde divulgou hoje os novos números da AIDS no Brasil. Rita Yoshimini, qual é a situação do DF, hein? Brasília tem, entre as 27 capitais, a segunda menor taxa de incidência de AIDS do país, 15,8 casos por 100 mil habitantes. O DF ocupa a 12ª posição do ranking das unidades da Federação, com 11,9 casos para cada 100 mil habitantes. Os números são do ano passado. Nos últimos 31 anos, foram registrados 7.700 casos de AIDS aqui no DF. Foram 2.700 mortes. No ano passado, 405 casos foram notificados. Este ano, até agora, 209. No geral, o Brasil teve uma redução do número de novos casos de HIV. 36 mil em 2009, 34 mil em 2010. Antônio. Obrigado, Rita.